Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, inclusive nesse lugar diferente. Tem que ser um vídeo bem rápido que eu tô gravando aqui, é limitado pelo próprio Instagram, um minuto só, pra colocar aqui na tela pra vocês o que é que eu vou falar. Tô de viagem, os vídeos estão saindo nessa semana, são vídeos programados, e pra não deixar vocês sem vídeo, tô trazendo aqui códigos novos grátis pra vocês desgatar no seu PS4 e PS5. Tanto de Avatar quanto de Wallpaper. São códigos já antigos, mas que pra quem tá com o console recentemente, provavelmente não sabe desses códigos, ou tá moscando, quiser pegar de alguma forma, vou tá passando pra vocês, na semana retrasada eu trouxe o Ghost of Tsushima, que tava disponível, agora tem mais dois códigos pra vocês, já tá na tela pra vocês, um inclusive, é a comemoração dos dias das mulheres, já tem um tempo, quem quiser pegar, que é um wallpaper pra mudar o menu do console, e o outro é um pacote com seis avatares, tá na tela pra vocês. Pegou esse código, entrou no Playstation 4, no seu PS5, Playstation Store, resgatar código, coloca esses códigos e resgata. Pede desculpa aí pelo quebra galho, eu tô gravando aqui pelo celular, vai.